Obrigado Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A presente proposta de lei dirige-se assumidamente ao caso específico do núcleo da colátora, dando o necessário enquadramento à legalização das situações de primeira habitação. Esta proposta merece obviamente a nossa concordância, desde logo porque o PSD desde sempre defendeu este caminho, aliás no quadro geral do projeto de intervenção e requalificação da colátora que em 2015, com o anterior Governo, se encontrava tecnicamente concluído e consensualizado. Não deixaremos, portanto, de a votar favoravelmente, o que faremos com convicção, como muito bem sabem os colaterenses que hoje aqui estão presentes nas galerias e que muito calorosamente saúdo. Mas há coisas neste processo, Sr. Ministro, que não podemos deixar de considerar, surpreendentes e preocupantes. E, desde logo, a falta de clarificação por parte do Governo de todo o processo associado à ocupação urbana das Ilhas Barreira. O seu Ministério continua sem apresentar nenhum documento, nenhum plano estratégico enquadrador do processo geral de requalificação, quando foram criadas, pelo seu Governo e pelas forças políticas que o apoiam, tantas expectativas às pessoas relativamente aos restantes núcleos urbanos da RIA. O Sr. Ministro traz hoje a debate uma proposta de lei que considera, ao caso da Colatra, uma exceção. Estamos de acordo com os considerantes. Mas os partidos que apoiam o seu Governo e o Sr. Ministro fizeram aprovar há um ano uma recomendação da Assembleia da República em sentido completamente diverso, considerando que o processo de requalificação deve prosseguir exatamente por igual em todos os núcleos populacionais das Ilhas Barreira e não fazendo, nomeadamente, a distinção que nesta proposta de lei se faz entre aquilo que, por um lado, são casas de férias e, por outro lado, são casas de pescadores, casas de primeira habitação. Que resposta dá agora ao Sr. Ministro a essas pessoas a quem foram feitas promessas e não é dado enquadramento para o que se prometeu? E que resposta dá aos partidos que o apoiam quando eles publicamente defendem uma coisa e o Sr. Ministro lhes apresenta outra completamente diferente? Isso mesmo acabamos agora de ouvir e de ser referido, nomeadamente, pelo Bloco de Esquerda. Quanto à requalificação ambiental, também ela vai estando prejudicada por estas contradições e pela inexistência de um plano, claro, de atuação. Um exemplo, dragagens. A dragagem da Fuseta, que é prioritária, há uma recomendação da Assembleia da República nesse sentido do ano passado e que era para ser efetuada em 2016. Pois estamos quase em finais de 17 e nem o concurso público sequer foi lançado. E ainda que seja lançado este ano, os prazos até à empreitada impossibilitariam sempre que a obra se realizasse antes da época balnear de 2018, o que significa neste exemplo, porque é apenas um exemplo, um mínimo de três anos perdido numa legislatura que tem quatro. Para terminar, e no que respeita especificamente à proposta de lei em debate, reitero que merece a nossa concordância e que não deixaremos de a votar favoravelmente. Ainda que, em sede de especialidade, não deixemos de procurar a garantia de transmissibilidade a descendentes que não nos parece assegurada neste texto. Deixe. Obrigado. 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 Obrigado.